e o que que cê tá esperando pra renovar suas novas vinhetas? Vinhetas, aberturas, esportes, chamadas, vozes exclusivas, é só aqui, fábrica das vinhetas. Hoje com o avanço da tecnologia ficou mais fácil você pedir seu áudio. Pela internet, mande seu texto, faça seu orçamento, escolha sua voz, vozes exclusivas para DJs. Esse CD é produzido e mixado por DJ Bandera do Brasil. Acesse agora mesmo. DJ Clayson Silva Barra Facebook. Está na hora do podcast do Rafa Project. Seu aniversário na Ecléria. Locutores profissionais selecionados e preparados para entregar os pedidos com qualidade e agilidade. Locutores de plantão disponíveis durante os finais de semana e feriados para que você nunca fique sem gravar. Para que você nunca fique sem gravar. Fábrica das Vinhetas. Vinhetas, chamadas, aberturas, spot publicitários, cem por cento online. Fábrica das Vinhetas. Fábrica das Vinhetas.